A gente está demonstrando aqui o funcionamento do sistema de bloqueio eletrônico do diferencial. Então a gente tem a caixa de ovos onde uma das rodas chega a ficar no ar e o bloquinho eletrônico diferencial ele vai pinçar através do freio a roda que perde a tração. Então vocês podem notar que quando a roda fica no ar ela vai girar em falso uma parte do tempo e depois o sistema de freio vai atuar. A gente pode ver isso aqui, ele está atuando fazendo exatamente o bloqueio dessa roda para não perder o torque e o carro poder continuar tracionando. Música Música Música